E aí galera, maneiro, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo no meu canal. Pra quem não me conhece, eu sou Rafael Miyashiro e hoje, rapaziada, como vocês viram aí no último vídeo, fizemos a instalação, né, de um escape só o cano de 4 polegadas, galera. Quem não viu, assiste o vídeo anterior aí. Nossa, mandou fazer esse escape aqui, mano. Olha o tamanho disso, mano. Só não vou pôr aqui porque tá quente pra caramba. Acabei de chegar aqui num bairro novo, então o bagulho tá pelando, mano. Vemos aqui pra começar esse vídeo aí pra vocês, mano, mas olha o tamanho desse escape, mano. Não sei se vocês conseguem ter noção aí do outro lado da telinha, mas o bagulho ficou enorme ali, mano. Então hoje nós vamos dar um golezão. Vocês de primeira pessoa vão estar assistindo aí porque eu trouxe a GoPro aqui pra gente gravar. Não sei se vai captar o som filé do barulho do escapamento, mano, mas creio que vai sim. Porque esse barulho aqui tá muito, mas muito alto, mano. Deixa eu só ligar aqui pra vocês verem a altura que tá isso aqui, mano. Vamos ver se a bateria vai nos ajudar agora, né. Olha isso aí, mano. Não sei se vai conseguir isso. Olha isso. Só que o bagulho que vem. Vamos sair aqui, não sei se dá pra vocês escutarem o barulho aí, ó. Não sei como vai ficar aí no áudio, mas já deixa o comentário. E já deixa o seu like aí pra fortalecer a gente. Olha. Caralho, mano. Isso é louco, mano. Não vou arriscar muito, mano, de ficar correndo. Porque esse pneu aqui não é apropriado, não, mano. Esse pneu aqui é pra derreter. Pra borrachão. Olha. Isso é louco, mano. Isso é louco. Olha. Deixa eu abrir a viseira aqui. Mano do céu. O barulho tá doido, mano. Isso é louco. Vocês sabem que eu tinha o escapamento 3 polegadas, mano. Eu acabei estragando com ele, mano. Eu quase sofri um acidente. Isso é louco, mano. Isso é louco, mano. O bagulho é insurdecedor. O povo do posto ali do outro lado, insurde olhando. Caralho. O bagulho e perra, mano. Vamos lá. Por aqui. Que nem eu tava falando, eu quase tive um acidente, mano. O outro escape, só o cano, não tinha, mano. Não tinha... Fixação, tá ligado? Não tinha um suporte pra fixar ele ali, caso a solda quebrasse. E o pior é que quase aconteceu, né, o pior. O que que aconteceu? O escape quebrou a solda, de tanto ficar vibrando ali no motor, tá ligado? Quebrou a solda e eu tava andando. Sorte que eu tinha acabado de fazer a rotatória e ia começar a esticar, tá ligado? Aí eu senti, pum, passei por cima de alguma coisa. E como o barulho não deu muita diferença, mano, nem vi que era o escape. Olhei pra trás, mano. Tava o escapamento lá, mano. Isso é louco. Imagina se eu estivesse correndo. Por isso agora, quando eu mandei fazer esse outro agora, de 4 polegadas. Que o outro era 3 polegadas, né? Agora eu mandei fazer esse outro de 4 polegadas aqui, eu mandei fazer o suporte pra fixar ele ali. Mesmo se ele cair, quebrar ali a solda, ele vai ficar pendurado ali, entendeu? Não tem como ele cair ali. Mano, céu é louco. Foi um livramento ali mesmo. Agora tamo aí. Firme e forte, rapaziada. Vou até pôr aí pra vocês a foto de como ficou o escapamento, mano. O outro que eu passei por cima. Vou tentar recuperar, né? Ver se acha alguém pra recuperar. Então vamos lá. Olha. Isso é louco, pai. Olha. 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 Cê é louco, mano. Ah, doido, pô. Olha. Vou ficar quieto. Cês só escutam a melodia cantando. Olha. Olha. Cê é louco, mano. Não posso correr. Esqueçam com esse pneu. Cê é louco. Cê é louco. Porra, não para pra olhar. Cê é louco, mano. Cê é louco, mano. Quero ver, mano. Cês pedem aí. Porque a Dilma vai fazer um rolê na cidade, mano. Pra ver a reação da galera, tá ligado? Cê é louco. Cê é louco, mano. Cê é louco. Cê é louco. Cê é louco. Cê é louco, mano. Cê é louco, mano. Cê é louco. Cê é louco, mano. Cê é louco, mano. Cê é louco. 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 Cê é louco, mano. Cê é louco, mano. Cê é louco. Eu tenho um outro vídeo aí também dando um rolê com só um cano de 3 polegadas também, vou deixar aí no final do vídeo aí no card aí, pra vocês estarem assistindo também, pra vocês verem se deu diferença de um pra outro, tá ligado? Creio que com esse aqui, sei lá, o barulho ficou mais grosso, tá ligado? Quanto mais grosso o cano, mais grosso o barulho parece. Isso aí é louco, papo. Pra quem não olha. Faz Fórmula 1, ó. Fórmula 1. Olha, os caras... Os caras tudo olhando, olha lá do outro lado da rua. Fórmula 1. Ó, o similarly. Fórmula 1. Seja pra falar mal, pra xingar ou pra elogiar, mano. Um dos dois eles falam, um dos três, né? Isso é louco, mas o bagulho ficou um monstro demais. A gurizada com certeza curte, né, mano? Agora quem não curte, mano, eu só lamento, mano. Só lamento. Pegar só mais um trechinho ali pra vocês, tá, rapaziada? Já vamos lá no Lucas lá, ver a reação dele, mano. Eu mostrei uma foto, mas mostrei uma foto pra ele aí, que o cano tava sem cortar, tá ligado? Tava mó cabulosão, creio que ninguém gostou. Não mostrei pra ninguém desse jeito ainda cortado. Então eles vão falar, caralho, ficou louco. Eu acho, né, tomara que eles gostem. Eu curti. Eu curti. Vamos lá no Lucas lá, rapaziada. Já volto aí com vocês. Chegamos aqui, ó. Vou estacionar de lado pra pegar o celular. Vamos lá. E aí, curtiu, mano? Que bom ou não? E aí, suave? Que que você achou, cara? Top, hein? Mas que que você achou daquela outra foto lá? Vocês falaram que... Meu Deus do céu. Fala a verdade. Fala a verdade. Fala, meu Deus do céu. Que porra ele fez? Não ficou esquisito aquela outra vez? 4 polegadas agora, né? Cara, cabe aí, ó. Quase a garrafa. Agora eu quero ver cair agora, né? Mandei fazendo suporte agora. Você viu o passo ali na frente? Que que você achou do barulho? Ficou da hora? Ficou da pegada, né, mano? Mas ficou quase igual ao 3 polegadas que tinha. Nossa. Ficou mais alto, né? Ficou mais alto? Caramba, pra mim eu acho que ficou a mesma sensação. De cima da moto, o barulho. E agora, pessoal? Vai levar assim o 3-step, né? Ficou, meu Deus do 3-step, fica mais baixinho. Dá excesso, por isso sai essa fumaça, viu, galera? Excesso, tá? Pô, já vai falar que isso tá fundindo o bagulho. Vai, mano. Curti demais. Tava fazendo um vídeo agora. Dando um rolêzão. Diretão, mano. Fui lá na BR, lá em cima, o estilingado. Depois fui até na Sertão ali também. Mano, não tem quem não olha, velho. Hoje você gasta um tanque nela, né, andando. Agora é. Pneuzão derrete aí de novo. É isso aí, rapaz. Vocês curtiram, mano? Deixa muito seu like aí. Não sei se ficaram boa a qualidade da imagem aí. Não sei se saiu o som nítido aí pra vocês, mano. Pessoalmente é outra pegada, mano. Não sei se quer inscrito que é da cidade aqui. Vai ver o passando. Você vai falar. Mano, você é louco. O barulho ficou top demais. Na BR ali, mano, tinha uma hora que você fica estabilizado assim. Parece um Ferrari, um barulho de um carro top, tá ligado? Sei lá, Ferrari, Lamborghini. O barulho ficou top mesmo, mano. Mas então é isso aí. Deixa o seu like. Deixa o seu comentário aí. Se inscreva no canal se não for inscrito. Vamos estar soltando muito vídeo aí. Conteúdo de moto, carro, vlog, passeio. Então, se vocês querem acompanhar, já se inscrevam aí, ative o sininho. É nóis, tamo junto. Até o próximo vídeo. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho